E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo E nem pude perceber Meteora, o timocinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o meu teu nome Me dá estado pra parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Juro calado e manda fly Tão um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o meu teu nome No estado do parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o meu teu nome No estado do parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o meu teu nome No estado do parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Vanda, Raveli E os DJs Léo e David Sucesso E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo E nem pude perceber Meteora, o timocinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o meu teu nome No estado do parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Que loucura, o meu teu nome Que loucura que loucura Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Junho calado e manda fly Tão um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o fenômeno Do estado do parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o fenômeno Do estado do parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Eu acho que vou Me apaixonar Meteora, o fenômeno Do estado do parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora, o que fascina E faz a gente derrida Essa noite me disseram Que te viram por aí Desfilando a paquera Prontinho pra seduzir Procurei me informar Corri para, perguntei De Milena e Portugal Disseram que isso é normal Catinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei Como a ciota Lá te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Chegou com a cara de mansinho Veio um bife de carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de minha bola Eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar Com a ciota Me espaldar Catinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Não era sapo Me enganei Com a ciota Lá te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Catinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei Com a ciota Lá te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Vanda Raveli DJs Léo E David É só sucesso Sucesso Essa noite me disseram Que te viram por aí Desfilando a paquera Continuo pra seduzir Procurei me informar Corri para a pergunta De Timeline Portugal Disseram que isso é normal Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei Com a ciota Lá te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Chegou com a cara de mansinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabola Eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar Com a ciota Me esbaldar Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Eu me enganei com a ciota Eu me enganei com a ciota Vou desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull O que vai arrasar O que vai arrasar O que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo, detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver A Dinaldo no comando, faz estremecer Só com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull Detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver A Dinaldo no comando, faz estremecer Só com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull Detonando o coração Vem que a tinha linda, o pitbull O que vai arrasar, vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Detonando o coração Vem que a tinha linda, o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo, detonar Manda a Raveli E os DJs, Léo e David Sucesso Vem que a tinha linda, o pitbull Vem que a tinha linda, o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que a tinha linda, o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo, detonar Chego ao delírio, enlouqueço Com o DJ que manda ver Adinaldo no comando, faz estremecer Toca os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull Detonando Chego ao delírio, enlouqueço Com o DJ que manda ver Adinaldo no comando, faz estremecer Toca os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull Detonando o coração Vem que a tinha linda, o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Detonando o coração Vem que a tinha linda, o pitbull Que vai arrasar Vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais Que o tornado é a sensação Que satisfaz Com a nave de Tomé Azul Vou voar na imensidão Então delira, me pega E a sanha nesse esfrega E aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinhoso Com a nave de Tomé Azul Então delira, me pega E a sanha nesse esfrega E aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinhoso Com a nave de Tomé Azul Com a nave de Tomé Azul Com a nave de Tomé Azul Eu vejo o céu todinhoso Com a nave de Tomé Azul Então delira, me pega E a sanha nesse esfrega E aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinhoso Com a nave de Tomé Azul Banda Raveli Banda Raveli Me diz Léo e David Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais Que o tornado é a sensação Que satisfaz Com a nave de Tomé Azul Vou voar na imensidão Diogo Lima Vem pro show Fome e pressão Então delira, me pega E a sanha nesse esfrega E aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinhoso Com a nave de Tomé Azul Com a nave de Tomé Azul Então delira, me pega E a sanha nesse esfrega E aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinhoso Eu vejo o céu todinhoso Com a nave de Tomé Azul Com a nave de Tomé Azul E a sanha nesse esfrega E a sanha nesse esfrega E aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinhoso Com a nave de Tomé Azul E a sanha nesse esfrega E a sanha nesse esfrega Com seu e-mail me comuniquei Com o ciborgue sensacional Eu sentia Nossa história dependia de você aqui Com o ciborgue E o céu do futuro Desde o nosso amor surgir 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 Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Júnior Vidal Que vai te transportar Ciborgue te chamando Para viajar Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Clay Que o veneno vai te transportar Ciborgue te chamando Para viajar Eu sentia Nossa história dependia De você aqui Com o ciborgue O céu do futuro Desde o nosso amor surgir Eu sentia Eu sentia Nossa história dependia De você aqui Com o ciborgue O céu do futuro Desde o nosso amor surgir Surgir Tanta Raveli DJs Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Júnior Vidal DJ Júnior Vidal Eu sentia 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 Saí naquela nave, decidi não mais querer você Eu vi que tava certo e vou me dar Em suas saídinhas, onde esteja o mar E você toda safadinha, se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a deponar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, faça o que quiser Não sou dozela, sou mulher DJ Açaí Agui faz uma onda diferente E DJ Júnior Moreno estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo e vou me dar Em suas saídinhas, onde esteja o mar E você toda safadinha, se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a deponar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Chega a te pedir mais uma chance Procurei outro lance, não preciso de você Aquele instante delirante, apaixonante Decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu vi que tava certo e vou me dar Em suas saídinhas, onde esteja o mar E você toda safadinha, se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a deponar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando, tô pra enlouquecer Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você Mas essa distância desaparecer A noite tá me chamando, posso te esquecer Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante eu vou dançar DJ e Edson vai arrasar O meu coração que só faz chorar Cobrindo dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer Sonho toda noite com o teu prazer Vê se não esquece, eu amo você Guardo aqui no peito essa paixão e posso te afirmar És um homem amado, preciso te ter Impossível esquecer o amor que a gente fez Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante eu vou dançar DJ e Edson vai arrasar Meu coração que só faz chorar Vanda Raveli e os DJs, Léo e Davis Pra se apaixonar Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando, tô pra enlouquecer Ó lua que ilumina o meu céu e ora por você Mas essa distância desaparecer A noite tá me chamando, posso te esquecer Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante eu vou dançar DJ e Edson vai arrasar O meu coração que só faz chorar O brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer Sonho toda noite com o teu prazer Vê se não esquece, eu amo você Guardo aqui no peito essa paixão e posso te afirmar És um homem amado, preciso te ter Impossível esquecer o amor que a gente fez Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante eu vou dançar DJ e Edson vai arrasar Meu coração que só faz chorar Faz tempo, meu amor, que desejo Teu calor, emírio, emoção Nossa cama é suspiro, fogo e paixão Maciota light, nosso amor surgiu Envolvida pelo som, você me seduziu Testemunhas dessa história a nos embalar DJ Milene, Portugal, amor está no ar E assim, nosso romance começou E vivo, porque respiro esse amor E assim, nosso romance começou E vivo, porque respiro esse amor Vem declarar nosso amor Carinho, vem me dar Te espero, vem me amar Corpo a corpo, vou me entregar Sem barreiras para o nosso sonho eternizar Maciota light, nosso amor surgiu Envolvida pelo som, você me seduziu Testemunhas dessa história a nos embalar DJ Milene, Portugal, amor está no ar E assim, nosso romance começou E vivo, porque respiro esse amor Vem declarar nosso amor Banda Raveli, Banda Raveli DJs, Léo e David Léo e David É sucesso sem parar Faz tempo, meu amor Que desejo, meu calor Demirio, emoção Sua cama é suspiro, fogo e paixão Maciota light, nosso amor surgiu Envolvida pelo som, você me seduziu Testemunhas dessa história a nos embalar DJ Milene, Portugal, amor está no ar E assim, nosso romance começou E vivo, porque respiro esse amor Vem declarar nosso amor Vem declarar nosso amor Carinho Carinho, vem me dar Te espero Vem me amar Corpo a corpo Vou me entregar Sem barreiras para o nosso sonho eternizar Maciota light, nosso amor E assim, nosso romance começou Envolvida pelo som, você me seduziu Testemunhas dessa história a nos embalar DJ Milene, Portugal, amor está no ar E assim, nosso romance começou E vivo, porque respiro esse amor Vem declarar nosso amor Vem declarar nosso amor Foi assim, meu amor Que tudo começou Teu olhar envolvente Ai que bom, já chegou Botando pressão Ai que beijo caliente Cedo o som, esse som Só me dá prazer Que swing maneiro É demais, bocadão Vem de acará Guarani, o guerreiro Guarani, o guerreiro Vou sair pra dançar com o mais querido Do povão brasileiro DJ Rodrigo e Renato E pra detonar DJ Rogério, o solteiro E aí, do fim Sei que vai rolar Um amor verdadeiro É demais, bocadão Vem de acará Guarani, o guerreiro Pai, pai, pai Pai, pai, guerreiro Pai, pai, pai Pai, pai, guerreiro Pai, pai, pai Meu guerreiro Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, guerreiro Pai, pai, pai Pai, pai, guerreiro Pai, pai, pai Meu guerreiro Pai, pai, pai Panta Raveli DJs Léo e David Foi assim meu amor que tudo começou Deu olhar envolvente Ai que bom já chegou botando pressão Ai que beijo caliente Sendo o som, esse som só me dá prazer Que swing maneiro É demais, bocadão, vem de acará Guarani, o guerreiro Guarani, o guerreiro Vou sair pra dançar com o mais querido Do bobão brasileiro Didi, Rodrigo, Renato e pra detonar Didi, Rogério, solteiro E aí do fim sei que vai rolar Um amor verdadeiro É demais, bocadão, vem de acará Guarani, o guerreiro Vai, 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 vai Vai, 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 guerreiro Vai, vai, vai E no embalo dessa turma eu curto som Fazendo essa equipe, eletro, bomba esse salão Nossa energia faz o clima, você vai gostar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Manda Raveli, Vindes, Léo e David Simplesmente Zabelense Tira a onda e vem pra cá, equipe eletro Olha que festa mais agitada, eu não vou dar mancada Vou cair na zaração, fechão, tá estourando o clima Agora tá fervendo, já estou enlouquecendo Mas não vou ficar na mão Hoje eu vou dançar, me divertir com a equipe eletro Mas o FC vem me acompanhar, vamos comandar Equipe eletro Equipe eletro, equipe eletro, faz o S aí Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe eletro é benévides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe eletro, equipe eletro, faz o S aí Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe eletro é benévides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Olha que festa mais agitada Eu não vou dar mancada, vou cair na zaração Tá estourando o clima, agora tá fervendo Já estou enlouquecendo, mas não vou ficar na mão Hoje eu vou dançar, me divertir com a equipe eletro Mas o FC vem me acompanhar, vamos comandar Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe eletro é benévides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe eletro, equipe eletro, faz o S aí Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe eletro é benévides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe eletro, equipe eletro, faz o S aí Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe eletro é benévides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe eletro, equipe eletro, faz o S aí Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe eletro é quem comanda, vem se divertir Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Gosto da batida que envolve mais dançar Estremece o meu corpo, não agito sem parar Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Eu quero enlouquecer com esse trio de arrasar Conde de Rogério, Ademir e de Zilma Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Manda Raveli, e os DJs, Léo e David É tudo de bom Gosto da batida que envolve mais dançar Esquemece o meu corpo, não agito sem parar Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Eu quero enlouquecer com esse trio de arrasar Com Didi, Rogério, Ademir e Didi, Zilma Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca, eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, vai que eu quero mais Meu amor, tô te esperando pra sair e arrasar Que versão que contagia o imbatível do Pará Quando a noite começar, não tem hora pra acabar Ele vende a Nani Deu, aí o Brasil vai conquistar E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar E vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar E aí galera vem pra cá, que a festa vai começar No agito dessa noite eu não paro de dançar Vou curtir com meu amor, que é pura emoção Vou curtir com esse som, que detona o coração E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar Vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar Vanda Ravel e os DJ Dago no comando eu vou dançar Vanda Ravel e os DJs Léo e Date Vem pra Detona, o imbatível do Pará E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar E vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar E aí galera vem pra Detona, o imbatível do Pará E aí galera vem pra cá, que a festa vai começar No agito dessa noite eu não paro de dançar Vou curtir com meu amor, que é pura emoção Vou curtir com esse som, que detona o coração E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar Vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago no comando eu vou dançar Alô, eu sou a Paula Que linda Banda, 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 banda Raveli DJs Léo e David, simplesmente sabelense Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar Só liga pra gente programar Tô na fonte, espero louca Vai, mas só se for agora É que a gente pode relaxar Vem pra Detona, o imbatível do Pará Vem pra Detona, o imbatível do Pará A revelação sonora feita pra você Com o DJ metal fez É muita curtição Com o DJ de ultrapiração Todo o Brasil comanda, pestear É a revelação sonora Ai que a gente pode relaxar Tô no outro sonho, vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda B Tô no outro sonho, vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Tô no outro sonho, vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda B Tô no outro sonho, vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Banda Revele Leo e David A nova onda do Pará Quem é que liga? Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar É só ligar pra gente programar Tô na fonte, espero louca Vai, mas só se for agora Ai que a gente pode relaxar Tô no outro sonho, vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda B Tô no outro sonho, vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Tô no outro sonho, vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda B Tô no outro sonho, vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Com DJ metal fez, é muita condição Com DJ de ultrapiração Tô no outro sonho, vem pra arrefecher Com DJ metal fez, é muita condição 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 Banda, 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 Banda Raveli, DJs Léo e David, simplesmente sabe esse No passeio no espaço, escutando o cantadão, conheci o intergaláctico, Saturno, que pressão Ouvindo o som do universo, eu usei o seu anel, pra fazer um casamento bem romântico no céu E a nossa história, que inspirou, Saturno inspirou, todos os astros, fazendo amor E nada vai nos separar, DJ Danilo dá um show, Saturno vai brilhar E nada vai nos separar, dançando nessa festa o intergaláctico vai comandar E nada vai nos separar, DJ Danilo dá um show, Saturno vai brilhar E nada vai nos separar, dançando nessa festa o intergaláctico vai comandar E a nossa história Que inspirou Saturno inspirou Todos os astros Fazendo amor E nada vai nos separar DJ Danilo tá no chão, Saturno vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa O teu galáctico vai comandar O meu bão da Raveli DJs, Léo e David Envolvendo você É tudo de bom Num passeio no espaço Escutando o pancadão Como se o intergaláctico Saturno que pressão E do som do universo eu usei o seu anel Pra fazer um casamento bem romântico no céu E a nossa história Que inspirou Saturno inspirou Todos os astros Fazendo amor Fazendo amor E nada vai nos separar DJ Danilo tá no chão, Saturno vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa, o galáctico vai comandar E nada vai nos separar E nada vai nos separar DJ Danilo tá no chão, Saturno vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa, o galáctico vai comandar E a nossa história História de amor Que inspirou Saturno inspirou Todos os astros Fazendo amor E nada vai nos separar DJ Danilo tá no chão, Saturno vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa, o galáctico vai comandar 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 Super fenômeno Tanta na pele Envolvendo você Envolvendo você Quem é que liga? Gavei desde o momento em que te vi Sendo as mensagens do Amapá do Maranhão Super fenômeno que arrasta a multidão Minha carretinha do sucesso, a sensação É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do Amapá Galera, delira, magida O som já vai rolar E faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do Amapá Galera, delira, magida O som já vai rolar E faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Banda Raveli, envolvendo você Super fenômeno E amei desde o momento em que te vi Fazendo as mensagens do Amapá do Maranhão Super fenômeno que arrasta a multidão Minha carretinha do sucesso, a sensação É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do Amapá Galera, delira, magida O som já vai rolar E faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do Amapá Faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, fome, pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, fome, pancadão Essa carretinha conquistou meu coração E se liga na batida, se liga no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de acarar, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento E se liga na batida, se liga no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de acarar, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento Faz o F, faz o F, furacão negro Faz o F, faz o F, furacão negro Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o Didi Jorginho estremeçou Didi Sábio agitando, é a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, furacão negro Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o Didi Jorginho estremeçou Didi Sábio agitando, é a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, furacão negro Faz o F, faz o F, 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 furacão negro Vanda, Raveli e os DJs, Léo e Tate E se liga na batida, se liga no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de acarar, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento Vem se liga na batida, se liga no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de acarar, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento Faz o F, faz o F, furacão negro 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 Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o DJ Jorginho estremeço DJ sábio agitando, é a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, furacão negro Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o DJ Jorginho estremeço DJ sábio agitando, é a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, furacão negro Furacão negro Furacão negro Faz o F, faz o F, 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 furacão negro Faz o F, buracão negro Faz o F, faz o F, buracão negro Eu quero ver vai a rua Hoje o bicho vai pegar É dois na frente, dois atrás É que tá bom pra namorar Todo dia, equipe 22 cai na folia Muita cerveja e putaria Pagaceira e curtição Pagaceira e curtição E todo mundo vai Bota um dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, vai, vai Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama a Gorete, marinete pra mexer Metralha super pop, faz a pedra do rubi Que eu já tô louca e quero louco pra sair Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama a Gorete, marinete pra mexer Com o príncipe negro é tribo do Tupinambá Que eu tô louquinha e hoje a paia vai voar Vai, bota um dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, vai, vai Vai, bota um dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Banda Raveli, DJs, Léo e David Envolvendo você Banda, 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 banda Raveli DJs, Léo e David Simplesmente Zabelense Todo dia Equipe 22 cai na folia Muita cerveja e putaria Pagaceira e curtição Pagaceira e curtição E todo mundo vai Bota um dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, vai, vai Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama Gorete, marinete pra mexer Metalha super pop faz a pedra do rubi Que eu já tô louco e quero louco pra sair Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama Gorete, marinete pra mexer Com príncipe negra, tribo do Tupinambá Que eu tô louquinha e hoje a paia vai voar Vai, bota um dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, vai, vai Bota um dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Banda Raveli, DJ's Leo e David, simplesmente sabelense Juro nada mais pra continuar Eu sei que quis assim, não soube me amar Bacilos acontecem, mas você errou Pensou que o tempo todo eu podia perdoar Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Eu não vou mais chorar Outra mão eu vou me entregar Eu não vou mais chorar Estou no lugar certo, é difícil condição Sou um automotivo da equipe tubarão Eu vou partir pra outra, eu vou pra zaração Pois sei que nessa equipe não entra vacilão Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Eu não vou mais chorar Outra mão eu vou me entregar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chegar, eu não vou mais chorar Banda Raveli, DJs, Léo e David envolvendo você É sucesso sem parar Juro nada mais pra continuar Você que quis assim, não soube me amar Bacilos acontecem, mas você errou Pensou que o tempo todo eu podia perdoar Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Eu não vou mais chorar Outra mão vou me entregar Eu não vou mais chorar Estou no lugar certo, agito e condição Não sou um automotivo da equipe tubarão Eu vou partir pra outra, eu vou pra zarazão Pois sei que nessa equipe não entra vacilão Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Outra mão vou me entregar Outra mão vou me entregar Outra mão vou me entregar Eu não vou mais chorar